Olá, eu vou explicar essa aquarela, como que ela foi feita, essa que está aparecendo aí na tela. O vídeo vai estar acelerado em vários momentos, quando ele está acelerado é porque ele está em 4 vezes a velocidade, e em alguns pequenos trechos ele vai estar na velocidade normal. Então o começo do processo é fazer obviamente o esboço, essa parte eu não vou explicar agora, mas depois que eu tenho o esboço pronto eu coloco em uma mesa de luz. Então vários dos vídeos vocês vão ver que começa em uma mesa de luz, é um desenho que é transferido usando um vidro, com uma lâmpada que tem atrás, daí eu boto esse desenho no esboço, boto um papel por cima e transfere o desenho para um papel melhor. No caso aqui eu estou transferindo para um papel de aquarela, que é esse papel aqui, é um papel da CanSom, eu nem sei se ele existe hoje em dia, ele é satinado, quer dizer que ele é liso, prensado a quente. Então ele é liso, tem 300 gramas, e aqui eu estou transferindo com um grafite, é uma lapiseira com grafite, transferindo folhinha por folhinha, as pinhas do pinhão e tal, é uma araucária. Depois dessa etapa de transferir com grafite, eu começo a fazer uma sombra, às vezes levemente azul, azul cinza pine ou azul índigo, ou nesse caso aqui eu usei uma cor um pouco mais para o marrom, porque eu escureci primeiro o tronco central, onde estão encaixadas essas folhinhas da araucária, e passei uma tinta cinza, cinza pine, nessas silhuetas de araucária. A araucária da esquerda é uma araucária mais jovem, a araucária da direita é uma araucária mais antiga. E fui colocando camada por camada. E toda vez que eu faço a camada, nessa parte do ramo principalmente, eu vou escurecendo cada vez mais aonde estão as sombras e preservando com camadas mais finas ou sem camada nenhuma, onde é a luz. E isso vai se repetindo durante todo o processo, vocês vão ver que eu vou ser bastante repetitivo nisso. Eu estou usando aqui pincel sintético, é uma tentativa que eu estou fazendo para tentar só usar pincel sintético, sem precisar comprar pincel de pelo natural. Depois eu coloco uma camada, nesse caso aqui eu coloquei um primeiro tom de verde, mas puxando para o amarelo, em toda a araucária. Eu estou usando esse pincel aí, que ele tem uma parte mais gordinha, uma parte mais fina no meio. Eu não gostei muito desse pincel, porque a parte fina é muito mole, assim. E essa parte mole, essa falta de resiliência que a gente chama, faz com que a gente aperte ele contra o papel e ele fica deformado. Ele não, ao invés de ficar assim, ele fica meio caído, assim. É uma guerra, uma luta entre manter a ponta no lugar certo e tal. Mas eu estava experimentando porque a ideia dele é interessante, né? Porque a ponta seria mais afiada, mas essa parte mais gordinha em volta armazenaria a água junto com a tinta. Então, a ideia é que tu pudesse ficar traçando traços finos, porém por muito tempo, por causa desse reservatório grande que ele teria. Então, aqui eu vou pegando as pinhas também, vou colocando essa camada amarela. Dá para ver que na pinha eu coloco uma parte mais escura. Eu estou sombriando na parte dessas linhas, ela tem linhas cruzadas, né? Que faz um quadriculado, que isso é por causa da distribuição dos pinhões nessa pinha, que eles são de forma espiralizada, então forma esse quadriculado. As próximas camadas, e vê, eu sempre estou reforçando a sombra e preservando a luz. E a sombra daí, essa parte mais escura, essa próxima camada, eu usei um verde mais puxando para o azul do que para o amarelo. São os mesmos azuis, os mesmos amarelos, nas duas misturas. Só que a proporção de amarelo e azul é que muda. A primeira mais amarela, a segunda mais azul. E eu tento fazer, marcar bem essas coisas escuras, assim, para não me perder, inclusive, porque é uma confusão, né? São várias folhinhas diferentes. E também eu tento fazer o contorno bem firme, um contorno visível, assim, não grosso, porém visível, e isso facilita, inclusive, na digitalização da imagem. Se a gente tem um contorno muito borrado, é muito difícil depois limpar a imagem e deixar o fundo branco. Então, eu prefiro ter um contorno levemente aparente do que ficar sem contorno nenhum. O pinhão aí, eu estou fazendo também, escurecendo a parte de sombra, preservando a parte de luz. A primeira camada é meio assustadora, assim, porque eu passei o pincel ali e me pareceu que ia manchar, mas eu vi que com as outras camadas estava dando certo. Esse papel era a primeira vez que eu estava usando para aquarela, eu já usei ele para guache. E ele é bastante diferente do que eu estava acostumado. E foi um... até eu entender, né, como é que era a dinâmica desse papel, eu sofri um pouco. Mas o resultado, no fim, eu achei que ficou bem bom. Ele também tem uns pontinhos brancos que aparecem, assim, quando ele está molhado, mas quando ele seca esses pontinhos, desaparece, assim, o que foi um alívio. E aqui, então, a gente está aparecendo mais a forma tridimensional, né, por conta desse contraste do claro e do escuro. Aqui, todos os gominhos dessa pinha, eles têm a linha de sombra mais grossa na parte de sombra e ficando mais fina na parte de luz, assim. Isso dá uma sensação de tridimensionalidade, porque é esferoide, né, é uma esfera. E tem sulcos. Esses sulcos são mais escuros, então, eles vão ser mais escuros na parte mais perto da borda, mais perto da sombra, e mais claros perto da outra borda, que é a borda de luz. Ó, aqui está... eu vou reforçando isso em várias camadas. E também pintando cada um dos gominhos depois, para eles ficarem mais individualizados. Além da linha que cruza, algumas sombras perdidas, assim. E é legal que essas sombras perdidas não sejam muito perfeitas, porque ele tem uma certa imperfeição na superfície. Alguns vão ser um pouquinho mais escuros, um pouquinho maiores, para ter a naturalidade. Então, são várias camadas no pinhão. O pinhão, ele, apesar de ser bem brilhante, ele tem uma textura de madeira, assim, com fibras. Então, é legal colocar umas linhas nas camadas de baixo, e depois, na camada de cima, colocar um tom mais contínuo. E isso disfarça as linhas que estão mais para baixo. Para fazer essa parte, são pontinhos pretos na ponta de cada pinha. A gente não coloca direto no papel, né? É bom ter um papel de teste, como está aí, assim, para testar a ponta do... Como é uma coisa delicada. Testar a ponta do pincel antes, a concentração de água e de tinta, para saber se está boa, para depois aplicar. E é isso, pessoal. Esse é o resultado final. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.